Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Cá estamos para mais uma semana em 77 Palavras com a escritora Margarida Fonseca Santos. Olá Margarida. Olá Arabeba. Um bom feriado. É verdade, pois é. Estamos a descansar. Pelo menos este não nos tiraram. Essa foi terrível. Mas este não, este temos ainda. Este ainda temos. E então, hoje é dia de desafio, não é? Hoje é dia de desafio. Exatamente, desafio de Rádio Sim. Portanto, atenção, esta é especialmente para os nossos ouvintes da Rádio Sim. E como da outra vez falámos de Rádio, eu desta vez resolvi falar do Sim, não é? Porque temos os Rádio Sim, vamos pegar nos Sims. E a proposta era, que história conseguem contar em que entre sete vezes o Sim? Portanto, a história que quiserem terá de ter sete Sims. E olhem que eu conto. Ah, é muito bem. Sim, é maravilhoso. Tem mais, mas sete tem que ter. E em 77 palavras, claro. Fica este desafio. Portanto, sete vezes a palavra Sim. Exatamente. Muito bem. E então, e que história é que nos traz, Margarida? Trago hoje a história de uma jovem, de 19 anos, é a Inês Costa. Ela é de Massamá, ela é estudante. Foi ter comigo, foi das pessoas que foi ter comigo à Feira do Livro. Foi muito engraçado conhecê-la. Isto tem sido realmente uma benção, porque eu acabo por ficar com grandes amigos das pessoas que têm escrito para o blog. Tem sido muito interessante. E então, a Inês pegou no desafio do dia do livro, lembram-se que tinha que ter qualquer coisa a ver com o livro, e escreveu esta história que eu achei muito interessante. A capa vermelha tinha uma textura rugosa e reluzente. Frazi-o sobre o olho, admirando o livro que tinha na mão. Dezenas de páginas em branco. A minha imaginação projetava-se à medida que o folheava, com as letras a esvoaçarem através dos desenhos rascunhados nas páginas vazias. A história, já formada na minha cabeça, estava pintada numa primeira linha. Era o livro perfeito para começar a minha primeira história, para concretizar o meu sonho. O primeiro livro em branco. Ai, que bonito, que bonito. É verdade. E a Inês esteve muito bem a fazer o elogio do livro e da escrita. Que bom. Margarida, à continuação de um bom feriado, marcamos encontro amanhã no mesmo horário. Até amanhã. Até amanhã, então.